Olha é B, olha é B. É B. Um, dois, três... Tá ali, tá no vento, tá no vento. Ah, para, tá por fi, viagem. Ah, meu Deus, o Otávio encorregou. Ah, mano. Ah, mano. Cê tô tirando comigo. Tá matando bem, mano? Vai, mano, tô bem agora. Vai ficar o Lu, vai ficar o Lu e o Chakibarana? Não. Bora pegar o encorrega, pega o encorrega. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem dois, dois. Vou desmontar tudo lá, né? Cê guarda tá aqui no meio, cê guarda tá aqui no meio, dropado. Cê guarda na base, ó. Pô. Ai, meu Deus. Tem um atrás, tem um atrás, tem um atrás, tem um atrás. Tem um comendo bomba aí. Tem um comendo bomba aí. Meu Deus, não, não é feitura, lá bora. Nice, bomba. Comendo bomba, comendo. Um de alto. Comendo dois. Deu, deu, deu. Deixa aí, ó. Caramba, conecte bem. Boa, conecte bem. Boa aquela minhada básica. Levou na cagada. Levou mais pra um na sorte. Tomou. É isso que ele fez. Tá uns dois, três, quatro, três, dois. Três, dois, três, dois. Três, dois, dois, dois. Uh. Ah, mano. Sai da base, um top. Meu Deus. 52, 33, 32. Vai. Aí. Na porta. E 52, dois, dois. Aí, eu ia pegar ali na parte. Ah. Achó. Não conversa. Tá, tá, é... Desculpa. A, tá, um na verdade. Maior tempo temi-fens, vién. É, mas temi-fens, vién. É, temi-fez mástodes. H cả num bombe Álvo, tá. Ficarei. Se senti? Espera que ele na constantly. Fica em que ele costuma a uma balança. Pera que ele costuma a balança. 24, symptoms. Mocê... Mas o�ita, o�ito попадou bom. denominado-se e hipn eigenlijk o dia. Tá, muito bom, Toa. Olha a habilidade, olha a habilidade Caralho, meu tio Olha, olha Caralho Eu tava gravando, né? Eu e o que você me mata Pode minar Ele vai montar nele, vai montar nele